Olá turminha, tudo bem com vocês? Meus amores do Pré-1cê, que dia gostoso, que dia abençoado! Vamos agradecer ao nosso Deus, obrigado meu Deus por um dia tão gostoso, tão bonito, um sol tão brilhante. Obrigado meu pai pela minha família, pela minha prof, pelos meus colegas. Obrigado Senhor pela minha saúde e pela proteção de todos que eu amo. Em nome de Jesus agradecemos, amém! Amém meus amores e que coisa gostosa poder começar assim na solinha, com uma oração agradecendo. Agora me contem, o que vocês acharam do nosso livro novo? Gostaram? A Prof está amando esse livro. Isso que vocês estão apenas conhecendo. O que vem daqui pra frente, pessoal, é uma maravilha! São muitas descobertas! Vocês serão verdadeiros detetives. Agora a Prof quer saber se vocês destacaram o material de apoio do nosso livro, pra nós começarmos as nossas atividades. Vocês vão precisar ter a carteirinha de vocês de detetive, que aqui dentro vocês vão colocar a identificação de vocês e se tiverem uma fotinha, certo? Coloquem um barbante, uma fitinha, a Prof colocou um pedacinho de lã, porque em todas as nossas aulas, todas elas, vocês serão detetives. Que legal, Prof! E o cartão secreto para decifrar códigos. Na aula de amanhã vocês já vão usar esse cartãozinho, pessoal. Então estejam com eles em mãos. Uma dica pra não estragar o nosso cartão, quem tiver em casa papel contact transparente ou fita adesiva transparente, encapem o cartãozinho, porque assim ele não suja, não molha, não rasga, porque nós vamos usar ele até o último dia de aula deste ano. Estão prontos os detetives? Vamos para a nossa aula de hoje? Então vamos lá! E hoje nós vamos trabalhar com um item muito especial. Não é a lupa, é um espelho. A Prof tem um espelho bem pequenininho pra poder mostrar pra vocês. Vocês podem usar o espelho um pouquinho maior, mas não muito grande, senão vai atrapalhar, certo? Olhem só estas frutas aqui. Mas como eu vou saber que frutas são essas? Ai, 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 eu só tenho metade das frutas. Olhem só que legal! Agora a Prof vai virar o livro, pra vocês tentarem entender como é que funciona. Que fruta é essa, galera? Apareceu a fruta inteira! Que legal! Depois que vocês verem como é que fica a fruta completa, desenhem o restante da fruta e vamos colorir da mesma cor. E aqui, será que dá pra ver também? Que fruta será que é essa daqui? Que fruta é essa? A maçã! Isso aí, turminha! É uma maçã! Que legal! Que bacana trabalhar no espelho! Eu adorei, quero ver as outras frutas. Ai, aparece ali, ó. O caju. Apareceu aqui. O pêssego. Ai, que gostoso trabalhar assim! Então, desvendem os mistérios, completem a imagem. Agora, vocês vão mudar de página, porque os olhos bem atentos como um detetive, complete o quadro como se pede. Lembram lá da primeira imagem que a Prof não falou o nome pra vocês? agora é a hora de nós pedirmos ajuda pra família colocar o espelhinho novamente ali do lado ver a imagem que imagem é essa? Será que é isso aqui? Hã? Estão vendo? É a mesma imagem lá da nossa primeira fruta. A família vai ajudar a escrever o nome dessa fruta aqui onde diz Palavra. A Prof não vai mostrar pra vocês não. Hã? Depois de vocês escreverem o nome da fruta com a ajuda do papai e da mamãe, vocês vão colocar a letra inicial. O que é a letra inicial? Vocês lembram? É a primeira letrinha que aparece lá no início da nossa palavra. E a letra sinal. A última letrinha do nome da nossa palavra. A última letrinha que aparece. Certo? Completando este quadro, vocês vão descobrir que essa fruta... Ai, ai, ai. Vou botar meu cartão aqui em cima. Hã? Viram só? Vocês vão descobrir que essa fruta ela pode ter a polpa branca, a polpa vermelha, que ela é rica em vitamina C e que ela ajuda o nosso organismo a se proteger contra gripes e resfriados. Que fruta será que é essa, hein, galera? E aqui embaixo, nós vamos marcar todas as palavras que começam com a letra G. Olha aqui a letrinha G, galera. A letra G. Então, todas as palavras que começam com a letra G serão marcadas. Peçam ajuda para a família também. Certo, turminha? E aqui na próxima página... E aqui na próxima página... Página 12. Vocês sabiam que muitos mistérios desvendados pelos detetives têm cartas escritas com letras recortadas de revistas e de outros materiais impressos? Deem uma espiada. Para ser um detetive, é preciso ser atento e curioso. Vocês sabiam disso? Eu já vi isso em filme. Eles mandam uma carta, só que eles recortam as letrinhas de vários jornais. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem a sua letra. E a sua letra é a sua característica. Se eu quero dar uma pista lá para o detetive, mas eu não quero que ele saiba que fui eu que dei, porque é anônimo, eu vou escrever com recortes. Assim, o recorte sendo impresso é igual, é padrão. Ele não vai saber quem é que escreveu. Eu só não posso colocar meu nome, né, pessoal? Aí não dá. Mas não esqueçam, a letra de vocês é linda e perfeita. Claro que a gente vai melhorando todos os dias, porque vocês estão aprendendo. Mas a letrinha nunca é e não precisa ser parecido e igual a do colega. A letra de vocês é característica de vocês. Assim como a letra da Profitati é característica da Profitati. Certo? Aqui embaixo, vocês vão recortar, então, de revistas, jornais impressos, as letrinhas e vão montar o nome de vocês. E aqui do lado, vocês vão recortar várias letras G. Pode ser grande, pequeno, médio, e vocês vão colar aqui neste outro quadro. Certo? E agora, aqui na nossa última página de hoje, frutas fazem bem a saúde? Fazem bem a saúde. Nós já descobrimos que sim. E amanhã nós vamos saber mais sobre isso, hein, galera? Fiquem atentos na aula de amanhã. Frutas fazem bem a saúde. A gente acabou de viver que a fruta que nós nos vendamos tem vitamina C, que auxilia, né, o nosso corpo a se proteger contra gripe, resfriado. Conversa com a família sobre outros alimentos que o nosso corpo necessita para funcionar bem. A gente pode viver somente comendo frutas, Apesar de fazer bem para a saúde? Não. Por quê? Porque a fruta, ela tem muitas vitaminas, mas ela não tem todos os nutrientes que o nosso corpo necessita. Nós precisamos comer o ferro, que está no feijão. Nós precisamos comer o carboidrato, que está no arroz. Porque vocês sabiam que quando a gente come arroz branco, esse arroz é carboidrato. Dentro do nosso corpo, ele vira energia? Sim! Assim como a massa, o pão, tudo que a gente come que é saudável e a gente come dentro da quantidade correta, é benefício para o nosso corpo. Então, conversem com a família de vocês e desenhem aqui nessa folha quais os alimentos que vocês consideram saudáveis e que vocês gostam de comer. Certo, galera? Então, por hoje é isso. Até amanhã. Beijo!